Bem, vamos trazendo aqui as informações, quem tá na linha comigo é o Luciano César Ferreira, ele que é o secretário de saúde do município de Rio Bom, município tão importante aqui da nossa região Vale do Ivaí, e ele vem pra falar um pouco das ações lá do município de Rio Bom, alguns temas importantes, a gente vai debater com ele agora. Primeiramente, bom dia! Bom dia, Birimbau, obrigado por tá abrindo espaço aí na tua rádio, e entendemos que pela grande audiência que você tem aqui na região e a credibilidade conseguida com esse trabalho ao longo dos anos, fazendo essa programação um importante veículo de comunicação pra nós, então muito obrigado a tá dando esse espaço aí pra nós e pra população de Rio Bom. E parabéns aí também pelo início aí do trabalho como secretário de saúde, a gente já tem recebido informações daqui da reorganização aí da saúde, do trabalho que vocês já estão realizando, a preocupação de manter também a população informada e eu acho que esse é o motivo dessa sua participação aqui, né? Sim, Birimbau, eu quero primeiramente ressaltar o apoio, enaltecer o apoio do prefeito N, do nosso vice-prefeito Eufrágio, e citando o nome deles, dos dois, nós saudamos a toda a equipe da administração que estão nos apoiando incondicionalmente pra que esse trabalho atinja bons níveis de aceitação, excelentes níveis de aceitação na cidade de Rio Bom, no município de Rio Bom. Agora nesse começo de gestão a gente tem essa questão de Dengue, a organização da Secretaria de Saúde, as ações do ano, como é que tá esses trabalhos? Bem, Birimbau, nós estamos, a visão nossa principal é buscar a humanização, cada dia mais a humanização do atendimento, né? Então, nós estamos mantendo um trabalho que estava sendo feito, mas procurando agregar. Por exemplo, só pra ressaltar aqui, um trabalho de saúde bucal muito importante que tá sendo feito na região, nós estamos fazendo, além de palestras, distribuição de escovas pra mais de 200 alunos, escovação, bochecho com flúor, palestras. Nessa área, por exemplo, estamos mantendo os implantes dentários que são oferecidos pelo SISVIR, então as pessoas de Rio Bom que estiverem buscando qualquer tipo de informação que se dirija à nossa unidade básica de saúde, falar com as nossas dentistas, então nós estamos mantendo e aumentando essa parte de implantes dentários na parte inferior bucal, estamos mantendo a prótese dentária que o Rio Bom oferece de forma gratuita à sua população, né? Além dessa parte de escovação. Então isso é uma conquista nossa já no início, tão poucos dias aí, praticamente 90 dias de trabalho, mas já estamos conseguindo atingir essa área. Você vê que no passado a gente tinha essa questão da famosa dentadura, né? Que era aquela barganha de troca no momento ali do pleito eleitoral, e hoje não, hoje é política social, né? A pessoa que recebe lá uma prótese dentária, ela melhora a sua autoestima, ela vive melhor, ela sente, às vezes estava lá envergonhada, escondia até um sorriso, então é um trabalho de política social para toda a comunidade, para todo e qualquer cidadão, né? Exatamente, Birimbau. Também eu queria ressaltar que agora, semana passada, nós fizemos um sábado de vacinação, mas nós estamos fazendo uma vacinação muito ampla aqui no município de Rio Bom, da febre amarela, mas nós estamos atingindo o pessoal que estava com alguma vacina atrasada, então nós estamos completando a carteirinha deles, e essa campanha de vacinação que nós estamos fazendo por todo o município está um sucesso, e daqui uns dias nós também já vamos estar começando a fazer a vacinação, a vacinação da gripe, né? E aí no município vocês têm aí a humanidade básica de saúde, têm aí o atendimento, o pronto atendimento, e aqueles casos mais graves são levados para Pucarana, é mais ou menos assim que funciona, né? Sim, Birimbau, mas só para ressaltar, nós estamos com o doutor Ariel, que é do programa Mais Médico, nós estamos com o doutor Ednei, um médico também espetacular, estamos com o doutor Ivan, médico ginecologista e obstetra, e nós trouxemos mais um médico, o doutor Celso, que começou agora na gestão do ENE, que é um médico espetacular, o pessoal está tendo uma excelente aceitação, e ele realiza exames de ultrassonografia para o pessoal também, conforme a demanda, de forma gratuita, é uma conquista nossa. Exato. Agora, o ENE tinha assumido um compromisso de saúde como prioridade, é claro que a saúde do Brasil está doente, por mais que o município faça, ainda a gente sabe que pode, às vezes, faltar algo em consulta especializada, mas na medida do possível, a prefeitura tem feito tudo aquilo, até o que é impossível tem feito aí para a comunidade, né? O Birimbau, só para ressaltar, nós temos aqui, nós usamos para consultas especializadas, nós usamos o nosso consórcio, o CISVIR, que é o consórcio da nossa região. Mas, assim, nós estamos aumentando de uma forma significativa o número de acesso dos pacientes a essa consulta. Por exemplo, nós tínhamos aqui, em média, herdamos, não estamos aqui pontuando de forma nenhuma culpados, mas nós herdamos 34 cirurgias cirurgias que veio da gestão passada para que fossem feitas, e nós estamos dando caminho a essas cirurgias, estamos aumentando de uma forma considerável o acesso das pessoas, tanto a consultas especializadas como acesso ao laboratório. A população de Rio Bom também passou a ter não só dois dias por semana, mas três dias por semana de acesso aos exames laboratoriais. Então, nós trouxemos mais médicos, já mais um médico, nós mantivemos os médicos que tinham, nós aumentamos o acesso deles a consultas especializadas e aumentamos, já nesses três meses, o acesso deles a exames laboratoriais. Exato. Eu queria falar um pouco de uma festa que vai ocorrer aí no município, mas antes, mais alguma observação sobre a saúde? É, só para a gente ressaltar, do Imbau, então nós estamos tendo aí também, está chegando, nós estamos já em processo de licitação, uma verba de R$ 96 mil da Gleice para fortalecimento de material imobilizado na Unidade Básica de Saúde, nós também estamos com a verba de R$ 40 mil que está em fase de licitação final para a melhora de equipamentos na Academia de Saúde, de fisioterapia, e nós também estamos com uma verba de R$ 100 mil de uma emenda parlamentar também, que está aí para chegar para nós aí nos próximos meses, que também vai ser um aporte à saúde. Então, essa administração, N, Frasim, está bem voltada mesmo para abençoar o povo nessa área de saúde, um povo que tanto necessita que o povo de R$ 1. Sei que você está na Secretaria de Saúde aí, mas você também tem informações de um evento que vai ocorrer aí, que é a festa do município, que é onde as pessoas se confraternizam. Essa festa acontece muito próximo já, né? Exatamente, Bim, bom, então nós vamos ter esse evento, provavelmente, provavelmente não, perdão, vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de abril, assim, Deus querendo. Vai ser na sexta, no sábado e no domingo. É uma festa onde há a união do povo de Rio Bom e a famosa, aquela carne no espeto de bambu, aquele churrasco no espeto de bambu que ficou conhecido aí na região. É um churrasco delicioso, já faz alguns anos que essa festa não acontece, e o prefeito Enio e o Frasim decidiram aí retomar esse trabalho, e nós acreditamos que vai ser um sucesso. Agora, tem vocês daqui a uns dias, ou já deve ter o cartaz aí com a programação toda dessa festa, né? Já tem, eu não estou com ele em mãos aqui agora, mas nós vamos ter apresentações em todos os dias, Bim, bom. E, no caso, na sexta-feira, aqui no Rio Bom, né, é feriado, e a festa vai estar sendo aberta aí no final da tarde, começo da noite, e nós vamos ter eventos tanto na sexta, como no sábado, como no domingo. Quando estiver chegando mais perto aí, se você me permitir, a gente bate um papo falando mais precisamente da programação, mas já está tudo acertado, nós acreditamos que vai ser um evento, talvez o maior de todos os tempos, se Deus quiser. Exato. Fiquem, então, o convite aqui, quando possível, você volta com a gente para falar um pouco desse evento que vai acontecer em Rio Bom. Agradecer a sua participação aqui, se tiver mais alguma observação, fica à disposição. Tá, eu só queria agradecer, primeiramente, a Deus, por tudo que Ele tem nos concedido, a todos os profissionais da área de saúde, na sua grande maioria, estão se empenhando para fazer o melhor para o Rio Bom. Agradecer a você por dar brinde esse espaço aí, que Deus abençoe, e muito obrigado, uma semana de vitória a todos. A gente agradece e boa sorte aí para vocês também, tá bom? Muito obrigado, Limbão. Daí falamos, então, com o secretário de saúde ali do município de Rio Bom, trazendo aqui para a gente as informações, algumas notícias, como é que está começando o mandato do N nessa área de saúde em Rio Bom.